A CIDADE NO BRASIL 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 LEGENDO GRÁFICO E DOIS ANOS DESPOIS Grava o álbum VENVER MAIS CINCO DESPOIS DA REBOLUCЁN my Legue cantando E grava o disco CORO DOS TRIBUNAIS Neste tempo VOLVE XAdmirador DO PREC QUE EO PERIODO DE TRANSICIÓN DA XOVEN DEMOCRÁCIA PORTUGUESA EN 1983 DOU SEUS ÚLTIMOS ESPETÁCULOS ATOPANDOS ENFERMO DE ESCLERÓXE LATERAL SUA MEIOTRÓFICA CAUSA PULO A CIDADE NO BRASIL José da Sousa Saramago Naceu na ciñada, Portugal, o 16 de novembro de 1922 Foi un escritor, novelista, poeta, periodista e dramaturgo portugués En 1998, otorgou-se o Premio Nobel da Literatura Filho dunha parella de campesinos, con escasos recursos económicos Este estilo de vida influiría notablemente nos pensamentos do escritor Especialmente no que se refira a política En 1934, con 12 anos, entra nunha escola industrial Ainda que era bo alumno, non pudo finalizar os estudios Porque seus pais non podían pagar de escola Polo que traballou nunha ferrazería mecánica pa manter a súa familia Casou en 1944, con Ilde Reis E comece a escribir o que acabaría sendo a súa primeira novela Terra do Pecado, que se publicou en 1947 Pero non tivo éxito Nese ano, naceu a súa primeira filha, Violante Xosé Saramago casa en España por segunda vez O escritor portugués casou no sur de España Coa súa compañeira, a periodista e tradutora española, Pilar del Río Casi 20 anos despois de facelo en Portugal Faleceu aos 87 anos, o 18 de junho de 2010 A causa dunha leucemia crónica As cenizas atopanse soteradas fronte a Fundación Xosé Saramago de Lisboa A súa casa e a biblioteca privada encontranse abertas ao público Todo o ano, nas Illas de Lanzarote A continuación, vos citaron as obras máis importantes de Saramago Levántate do Chao O ano da morte de Ricardo Reis O avanxeo según Xesucristo O home duplicado A viaxe do elefante A caverna A balsa de pedra E finalmente, a lavardos Que foi publicada despós da súa morte Outro que eu souber Será para ti Oh, treco e souber Na noite escura Sobre o teu sorriso de encantar Ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas de embalar Trovas e cantigas de embalar Imos a continuar agora Despois de falarnos Marván Lotti E Ayúco Aú sobre José Saramago Pois con diálogos Son fragmentos da obra de teatro anoite Que escribiu o propio Saramago E que conta como Trascorre anoite do 24 Caro 25 de abril A da revolución dos Carabéis Na redacción dun sornal portugués Primeramente, imos a escutar este diálogo Que ofrecen Rocío Trillo e Alba Tuñas A gente sonha Sonha E despós a realidade é o que se vê Não é o que sonhamos Vim tal contente por o jornalismo Às veces até me punha a rir sozinha Pensar que ia escrever nos jornais E que as pessoas iriam lerme Iria pensar no que eu tinha pensado Pensar o que tu tinhas pensado? Não Não é isso Não está a perceber Eu disse Pensar no que tinha pensado Faz muita diferença Eu não queria que o leitor Fosse pensar como eu Mas sim que ficasse a pensar Naquilo que eu tinha pensado Depois Ele lá resolveria Como havia de pensar Ingenuidades Agora já sei como as coisas são Passei para o lado de dentro E não gostei do que vi Não gosto do que vejo Mas o mais certo É que não quererei outra vida Na que não seja esta Pode ser que o mundo dê uma volta Das habilidades que o mundo sabe É ainda que faz melhor Dar voltas Se callar é por isso Mesmo que os homens Não conseguem estar quietos Mas aqui Neste Portugalcito Que faz doer tanto Nem parece que estamos vivos Não acredita no que está a dizer Você, por exemplo Vejo eu que estava em vivo Esa acidez Esa sedume A mim não me engana É uma pessoa É uma pessoa que eu admiro muito E tu és uma boa rapariga, Cláudia Vais crescer Vais viver neste meio Pobre de ti Se não conservares A verticalidade que tens hoje E não te deixes prender Por admirações Ninguém merece ser admirado 24 horas o dia A nossa vida É uma contínua resistência A fraqueza A renúncia Ao conformismo E até algumas vezes As pequenas e grandes traições E não há ninguém Que não possa afirmar Que não errou nunca Se fazes muita Que está o de admirarme Admira-me só Cada vez que eu acertar Por intervalos Pois estamos escutando As voces de Rocío Trillo E Alba Tuñas Acompañanos tamén aqui Nosos estudos Da emisora municipal Na carrera de San Mauro Ose Nuria Araúso Olá, Nuria Moi boas Estupendo, eh? Estás escutando Así de fondo Hay que dizer que É un trabalho De unha grabación Que efectuamos A semana pasada Porque os rapaces Tenen clase Estas horas, né? Sí, sí Además, estes son Alunos de primeiro Bacharelato Que chegados A este punto Do curso Temos os minutos Contados Para non perder aí Moita clase Pero, bueno Eles fixeron Con unha gran ilusión E creo que, bueno Quedou bastante ben, non? Quedou moi ben Ainda nos quedan, eh? Bueno, ademais, Nuria Ven, ose Tamén ben acompañada Contanos Cán é o convidado Que traenos ose Aqui tamén A radio Pois o noso convidado E o noso amigo Compañero Profesor tamén De lingua galega De lingua e cultura portuguesa Profesor Anxo Brea Anxo Brea Que é Profesor, non? De galego No Instituto de Vimianzo E iso Moi boas, Anxo Que tal? Grazas por estar aquí Por, na Robarcho uns minutinhos E a chegarte Aqui a emisora municipal Porque, ademais Creo que formas partes Tambén da profesor Da plataforma Quería decir De mestres, non? De galego En apoio portugueso Bom, agora Non sei se sabedes Pero, xa Desde que se aprobou A lei de paz andrade No Parlamento galego Ou a lingua portuguesa Vais introducir Non sino Na Galiza Vais ser Seguramente A partir todo En todo Na ESA É obrigatorio Que o primero de iso Comece a ver portugues O que contese Que os alunos Poden escoller Entre francés e portugues É optativo, non? Non entente Para Nos próximos anos Posiblemente Haberá Bastantes aulas De portugues Nos primeros cursos Desde primeira O corto de iso Logo O bachelato É un poquitinho Más difícil Porque Ten que haber Un número mínimo De dez alunos Entón As veces O bachelato Non é tan fácil En si é fácil Nos centros grandes Pero non son centros Que temos por aquí Por esta zona Como o Bimianzo Donde eu hablas Temos dos centros alunos E é bastante difícil Que haxa Dez alunos De portuguesa En primer bachelato Non estante Este ano Comecemos por exemplo No meu centro de Bimianzo En terceiro de iso Tenho unha aula De nove alumnos Que están aprendendo portuguesa Bastante ben Moito contento Estou contento con eles Núria Ne vos que? Pois nos tamén somos nove En primero de BAC Porque este ano Ainda non puxeron limitazóis Para Para E Apenas non ter Unhas pouquinhas Mais de horas Temos poucas horas Son poucas horas Si Na esto son dúas horas Acho que en bachelato tamén Duas horas semanais Duas horas semanais O que pasa é que en bachelato Se pode facer Como portuguesa Língua Estranxera Ou tamén se pode facer Como unha Matera de libre configuración Do centro Que é de unha hora Semanal Entón A veces Se non há Profesorado suficiente Pois se pode facer De unha outra maneira Malbon É así Falanos precisamente Do profesorado Que Está Parade Hay profesorado Non hai É bon Hay un problema A Xunta Non quere O que non quere Forrecer un profesor Novo de portugues Para cada instituto Porque senón Sería un gasto Bastante grande Entón O que normalmente se faz É que A que xa Por exemplo Sobre todo Profesores que se xan Licenciados en galego portugues Que son sobre todo Os de galego Pero non un só Porque por exemplo Pode haber tamén Profesores de outras materias Que se xan Que teñan un nivel Superior Do escolar de idiomas E tamén poden dar portugues Como unha Asignatura A fin Este ano Por exemplo Creceu 25% Os institutos Galegos Onde se da portugues E nos anos próximos Seguirá amedrando Seguramente Seguirá amedrando Sucesivamente Unha vez que A implantación Vaya máis Este ano Este ano pasado Foi o problema Que se aprobou En abril Maio A nova reglamentación Para o próximo curso Alguns centros Se teñan feito As solicitudes de matrícula E xa é complicado Refacer outra vez As solicitudes de matrícula Para colocar Portuguesca en mutativa Entón Posiblemente Para este ano O que pasa Que en primero De eso É obrigatorio Ofertar portugues Pero claro Se teñen que tener Profesores Claro A veces Queren ofertar A veces no hay A veces no hay Claro Temos as horas Muy contadas Porque claro Ten en conta Que se xan Portugues En primero de eso Y segundo Que son dos horas Cada asignatura Y luego Tercero o cuarto Otras duas horas Portanto Teníamos como oito horas Que eso venga a ser Como medio profesor O así Un poquinho menos De medio profesor Entonces A xunta non quere E por eso Vos preguntaba Como se cubren Esas horas Claro Porque ao final Acaba sendo Por horas E por traballo Debería de haber Outra persoa Para esta ensinanza Pero non vai Non vai ser Claro Excepto a mi hora En centros muy grandes Que non teñan 600 alumnos Se pode haber Un profesor de portugués Pero non nos Os centros de por aquí Non nos pavos Non Vila Se pavos Non Desde Mimezo Aquí Un Santa Coma En Baio É complicado Porque Temos 300 alumnos 200 E entre As optativas Que hai en bachelato Que é muitísimas É complicado Ter 10 alumnos E logo Está xa Tan Sumamente Reducido O plantel Por exemplo Nos en Mimezo Tiñimos 53 Hora Somos 44 Entón Nove profesores Son muitísimas Hora Que se perderon Então Claro Por exemplo Este ano Portugués Porque Incluso perdendo Horas Del departamento Que cedo Podo así dar Portugués Pero son horas Que vamos Tirando daqui De alá Para conseguir Fazer a Asignatura Portugués Para o ano que ven Seguramente Tambén haberá Estaros todo No tercero Seguramente Habrá cuarto E posiblemente Primeiro da eso Entón son Seis horas Perón Se conseguiremos De un lado De outro Tirar E que supón Para vos Para esta plataforma E para ti tamén Como profesor De galego A implantación De A Pasado Cando se aprobou Na lei Pazandrade Do Parlamento A parte de que Se foi aprobada Por maioria Todos Os 65 Diputados Votaron a favor Foi unha cosa Muito bonita Foi un momento Pois moi alegre Porque A partir dai No propio ensino Basado na propia lei Feita polo Parlamento Galego No ensino Iba a ser O portugués De implantación Obregatoria Non era A implantación Obregatoria O que pase que Os alunos Son otetivos Poden escoller Francés O portugués Pero simplemente Darlle a posibilidade Pois Unha cosa Maravillosa Estuvemos lutando Muitísimos anos E falouse tamén No Parlamento Galego Que se podía dar Portugués No horario de galego O sea Nas horas que damos galego Utilizar unha das horas A semana Para dar tamén portugués Houve bastante debate Podía ser posible tamén Porque En algúnas materias Temos tres ou cuatro horas E podríamos utilizar Unha hora das portugues Non obstante Decidimos melhor Así que Facelo Separado Separado De forma independente Porque aparte Que son complementarios Porque portugués Y galego Compartimos Literatura medieval Etcétera Pero bueno Se pode facer de portugués Ser só únicamente Parte de Lingua de literatura Portuguesa Portuguesa Pequeño máis de horas Pero conseguimos así Que a materia Se imparta Se imparta Si, si, si Porque senón Sería por lo que Nos está descontando Si E no curso E no curso que ven Como efectivamente Os cadros Están reducidos E seremos Mais ou menos Os mesmos Pois seguiremos Con ese esforzo Pero bueno Porque queremos Porque queremos Si Eso queda claro Se ha demostrado Que porque Queredes E porque Bueno Tens ilusión un poco Tambén Porque Existe esta aprendizaje Porque cada vez Mais tamén A xente De Galicia Que vaya a Portugal O que vive Traballa ali O se muda O casa O É inversa Tambén Ainda que non O que íramos ver A mellor O nos parece Que non Que hai que ir para fora Non sei como A verdade é que O ligo portugués É unha oportunidade Para os alunos Sobre todo Unha sozana Da costa da morte Que casi todos Son gregos falantes Portugués En 3-6 meses Pois Casi falas perfectamente E é unha lingua Que te vai a sudar Para Para o futuro Non hai por exemplo Como aprender francés O inglés Que a mellor estás 6 anos E non dominas francés En cambio Portugués O primeiro ano Xa casi Dominas O ten en conta Que o 80% De vocabulario O galego portugués É comum Modificase a ortografía Claro O sotaque É mellor Pero Non O sea Aprendizase Realmente Como Aprender unha variedade O unha variedade Diferente do propio galego Unha especie de Non é unha lingua exactamente Realmente Está no cuadro Está como lingua extranseira Porque Para poñela Había que poñela E non había outra posibilidad Non había outra posibilidad Claro O metíamos dentro do galego Que se xa falai tamén De poñar En vez de ser lingua galega E portugués Ou se poñela Como lingua extranseira Que era unha única posibilidad Non importa Se ponen como lingua extranseira Pero O tratamento Realmente non é de lingua extranseira Porque O vocabulario Os alunos Pois xa Para eles é como Unha forma de galego Todas as palabras Son coñecidas Exceto algúnha Pois bueno Novidosa Así que Se introducí Non é de lingua No siglo XVI XII E O tratamento A pesar de ser de lingua extranseira É realmente como Un reforte de galego Como se fosse un reforzo Unha aproximación Si A ver O noso caso Como Libre configuración Escollemos Non son lingua Sino cultura E lingua portuguesa Para incidir E no tremendo Descoñecida Que é a historia De Portugal Para os que estamos aquí A nada A unha hora da fronteira E é desconhecidísima A historia E a cultura portuguesa E Aqui no Instituto Interesaba-nos moito Tambén esa parte Con o pouquinho Tempo que temos Bueno Eles leen A parte Fan traballos Investigan E Están moi sorprendidos De que de verdade Non se saiba O día a día De Portugal Cando Cando Debería ser ao contrario Cando estás A unha hora Da frontera Por decirlo así Debería ser Ter Costumes Comidas Relacións sociais Esto que está tan próximo Pois se chama Atención Moitos detalles Pero Pero bueno Niso estamos E o río Salúno está moi contigo Há unha hora Había máis desconhecemento E había Mesmo Unha opinión Pesorativa A veces de ir a Portugal O do portuguesa Pero A xo que está cambiando Mudou bastante Tambén Nos desenvolvemos Moito Nos últimos 20 e 30 anos Tambén Portugal Se desenvolvemos moito É diferente xa Pois aquela visión De que tiñemos De un Portugal atrasado Non rural Agora Pois Vas a Bueno Que era a frontera E já non ves Casi Nuna diferencia Praticamente Asignal Portugal está un poquinho Peor económicamente Porque aquí se Aceptou bastante Máis que aquí Incluso Está salindo agora Poquinho a pouco Eu creo que Nestos próximos Dos, tres anos Se volverá Máis ou menos A esta era a situación Que tiña Previa a crisis De 2008 Lo que foi Bastante forte Aqui tamén E ali Claro Sobre todo Hai moita diferencia Entre o norte e o sur Tambén no idioma Si claro Porque o teño Notado Experimentado O problema do idioma Hai dúas varitas Realmente portuguesas Hai a forma norte Do norte Que todo o norte Portual Que é moi parecida A galega Mesmo teñen O metacismo Que seria A confusión entre B e V Que temos Nos o galego Pois dicimos O mesmo Pois barco Que vaca Igual que No norte Portual No sul Já habría Ese diferencia Entre barco E vaca E a parte Que no sul Utiliza moitísimas Palabras Que tomadas A veces Do árabe En vez de Colleita Pois dicen Ceifa Non ceifa Entón Asi por exemplo Hai entre mil O dos mil Palabras Que bom Non hai que De afasten A língua Porque son as Palabras Nomais Pero Hai un pequeno Hai como unha espacia De fronteira De mondego Para baixo De coimbra Para baixo De unha variante Portuguesa Un bocadinho Mais Afrancesada Digamos Porque a língua De Lisboa É bastante Afrancesada Perde moitas Vogais A veces Por exemplo Nos decimos Touro E nos Ultim Toro E Engole moitas Vogais Afinal Na zona De Lisboa Por eso A veces Nos pode parecer Aos galegos Que falam Un pequeno Esquisito Raro E para nós Incluso É muito Mais fácil Perceber O brasileiro Entrou a língua No século XVI XVII E sobre todo Foron conquistados Por Personas do norte De feito Os portuais XVI Chamam Galegos Por exemplo Porque Por eso O brasileiro Para nós Parece como Galego E Esa pequena Diferencia Da língua Pero O problema Da língua De Lisboa É que esa língua Que realmente Na cantidad De falantes Da língua É pequena Como serán 3 ou 4 millóns É a forma Estándar E en Portugal Estandarizou-se Esa forma Entón Obriga seus alunos A aprender esa forma Cando eles Por exemplo Tambén caben Un pouco Extraño Un pouco A lleia Que eso Ten cota que eso É o dialecto Lisboeta E claro Para un Unha persona De Porto Ter que aprender E falar No dialecto Lisboeta É un pouco Extraño Claro Apréndese Porque na escola Se aprende E o problema De eso É que tamén A televisión A utilizar esa forma E tamén A doblarse dos filmes Parece Un pouco Máis afastado Do belgo Do que realmente É como se Na forma Lisboeta De língua Tentasen afastarse E aproximarse O francés No sotaque Na forma de falar E para nós Claro Nos estamos no norte Falamos casi Falan casi igual que nós Non son a mesma variante Claro Ao passar do mundo E para baixo Utilizamos esa variante Pero hai que tener en conta Que esa variante de Lisboa É o deles Porque logo non existe Nen no Brasil Nen nos países De língua oficial portuguesa De África Entón Realmente É a forma Que teñen Na maior parte De la osofonía É a nosa A forma galega De falar E casi con Non son as mesmas palabras Setuando Claro Porque sempre é máis doado Digamos Relacionarse Con os portugueses No norte Que no sur Incluso para Bueno Manter unha conversa E entender É que a variedade Meridional da língua Portuguesa Do sur Precisamente por ese Proceso de séculos De século XVI Hasta XIX Se aproximaron Tanto francés Que do francés Tomaron Varios hábitos Articulatorios Que eran un pouco Allí osa língua Do origen Donde naceu aquí No norte Na Galicia E no norte de Portugal Non Non obstante O que era E tamén Que para min É tan importante Que os alunos Conhezan O apariente Norteña De portuguesa O apariente brasileira E claro Que tamén é importante Que saban A forma Digamos Estándar de falar O portuguesa de Lisboa Tampouco é Tan extraño Se pode conseguir A pesar de que Se ve unha forma Algo diferente Do portuguesa do norte En un mes Dos meses Simplemente é o sotaque Non Em vez de dizer Pois non sei Curação Eles den sempre O final Curação Ou Muitas veces Engolen O cruxão Que nos no norte Nunca Perdemos ese O Que está pretónico Antes da xilaba tónica Que no Muitas veces No portuguesa No sul Do meridional Muitas veces Engolen Esas vogais E é unha frontera Que está agora a crear Entre o brasileiro E o portugues do sul Non obstante Con boa vontade Eu creo que Un alumno É un ano Percebe perfectamente Todas as variantes Da lingua Mesmo Un ano Un ano Si un ano Non ten ningún problema Un ano Nos parece Poco tempo Para Sobre todo Pero Digamos Porque tampouco Son moitas horas Nuna semana Ten conta Que nos temos Duas horas Non é libre Curação Que unha Tenho dúas horas Da tempo Para Para falar Para ler textos Para Ver filmes E se pode ver Os diferentes graus De lingua Tanto no norte Portugual Lisboa E Brasil É bastante interesante E son nos Aprenden Muito máis rápido Que nos pensamos E non é Para eles Todo é Muito máis natural Eles Tenho ouído Rápidamente Collen Este Lisboeta Este Brasileiro Este De Moçambique Collen Non é rápido Si Realmente Son tres ou cuatro Trazos fonéticos Que se Collen rápido Isso É o que te comentaba De eliminar Por exemplo Muitas vogais Protónicas O betacismo Que nos uno Tenen Que eles distingan Muito ben Entre o V e V Logo teñen A pronuncia Que teñen Do che Que eles Fan xe Non Vem decir Por exemplo Chove Porque en xove Non é tan complicado Non é demasiado difícil E ademais Que eu Utilizo Estes alumnos Nosos Todos pasaron Por Dous anos De francés Entón Ver a similitude Con esas Esas pronuncias De francés Que ten a variante Lisboeta A min Váleme Por exemplo Digo Vamos a pensar Como se estuvi Despronunciando En francés E Reconhecen Inmediatamente A sanidade Si, si, si Reconhecen Alguns Algunos De este ano Son de Muy bon nivel De francés De optativa De francés Entón Iso axuda A dar Con Bueno Que o estándar Lisboeta Les gusta tanto Moitísimas Grazas Por estaros Aqui Anso Nuria Tambén Ainda temos Que escoitar Tambén Alguns Fragmentos Que temos Aqui pendentes Incluso temos Un monólogo De Eduardo Dos Santos Que único Aluno De Terciro Da eso Bueno Claro Eduardo Utilizámoslo Literalmente Porque ele Naceu E viveu En Portugal A maior parte De sua vida E entón Bueno Vamos a traer Un Alí autóctono Para que nos Pronuncie Se nos parece Tambén E se hemos Sobrinito E ele 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 Prestou A ese Monólogo Maravilloso Para mim Criado Por Salamago Bueno Imos A despedirvos Con Xesús Suárez E Sandra Breña Que non nos Quedaba Aí tamén Bueno Pois un Diálogo Pendente De Amoros E Despois Escoetaremos Tambén Un monólogo De Ayú Que temos Pendente E logo O cuarto Se non Imos Escoetar O cuarto Se vos parece Vale O cuarto Que temos Aqui De Eduardo Dos Santos Que é o único Aluno Como decíamos De Terciro De eso E logo Recuperamos Os outros É de esquerda O golpe é de esquerda Como é que soube O golpe militar Não se ouve Falar em civis Como é que se pode Saber Assim de repente Se é da esquerda Se é da direita O nosso primeiro Deber A nossa Obregação Primordial É nao Caírem Precipitados Que possam Ir a Prejudicarnos No futuro A nossa Primeira Única Obregação É ir Averiguar O que se Passe a Dizer Não temos Outro Deber Silencio Por enquanto Nada apuramos Ainda De verdadeiramente Seguro A minha Ideia A minha Ideia Já comuniquei Ao chefe Da redação Que está De acordo Seria Não fazer Se ir ao jornal Ponderadas as circunstâncias A presentarse Como a melhor solução O senhor Engenheiro Figueiredo Isso não O jornal A dizer É sairá Como a notícia Do que está a passar Tanto faz Que o golpe Seixa de esquerda Como seixa de direita Mas O Jerónimo Mas o director Se o senhor Tivesse certeza Mas má certeza Sem ninguna dúvida De que o golpe Se serviu Dos seus interesses Já tinha os jornalistas Todos na rua Já estariam a preparar Uma grande reportagem Se calhar Até teriam sido avisados Com anticipação Para o jornal Fizesse uma boa cobertura A conversa do costume Não nos poupamos As forças E até Teriam havido Algumas das suas Importantíssimas visitas Para ajudarem As notícias Que conviveria publicar Se nós não Tivéssemos Outras razões Para acreditar Que o golpe É contra o fascismo Bastava vê-lo Como aí Aí encogido A tentarmos A levar-nos Pelo sentimento Não vale a pena Antes de contar O que está pasando Então Son os mesmos tipógrafos Os que están Nas planchas De impresión Abaixo E di Se non manda os jornalistas Para a rua Imonos Pero O jornal vais a ir Co que nos Poñamos E co que nos Contemos E se Se tivéssemos A certeza De que Fose un golpe Fascista Seguro Que sobraba Os jornalistas Na rua Imos agora A escutar O Ese monólogo De Eduardo dos Santos De ese único aluno De terceiro de iso Pero que naceu Viviu en Portugal Si Leva dos anos Na Galicia Que tal? Que tal? Que tal? Está bem adaptado Aqui? Está adaptadísimo Está adaptadísimo É um dos homens Mais felizes Do instituto Está adaptadísimo Sim Bueno Posimos escoltá-lo Esteja descansado Não sou o homem Para lamentações Mas já que estamos Com a mão na massa Ainda lhe vou dar Mais um bocado de fermento Não torna a cantar Mas luas de objetividade E de neutralidade Que é outra palavra Que você usa muito Digo-lhe eu Que não há objetividade Digo-lhe eu Que não há neutralidade Quantos acontecimentos Importantes Para o mundo Se dão diariamente No mundo Provavelmente milhões Quantos deles São selecionados Quantos passam Pelo cribo Que os transformam Em notícias Quem os escolheu Segundo Que critérios Para que fins Que forma tem Essa espécie de filtro Ao contrário Que intoxica Porque não diz A verdade toda E notícias falsas Quantas circulam No mundo Quem as inventa Com que objetivos Quem produz a mentira E a transforma Em alimento De primeira necessidade A transformação Não é objetiva E enquanto A neutralidade É neutral Como a suíça Ou será possível Que você ignore As primeiras letras Deste alfabeto O dono do dinheiro É sempre o dono De poder Mesmo quando Não aparece na primeira Fila como tal Quem tem o poder Tem a informação Que defenderá Os interesses Do dinheiro Que esse poder serve A informação Que nós atiramos Para cima Do leitor Desorientado E aquela que E aquela que Em cada momento Melhor convém A os donos Do dinheiro Para que Para que lhes demos Mais dinheiro A ganhar Servem-se de nós E nós servimos-los A eles Mas que faço eu Pregalhos sermões Você sabe isso Tão bem como eu Você não é parvo Faço-lhe esta justiça Mas finge que não sabe Fecha os olhos Assina o recibo E diz Cumpriu o seu dever E eu não sou Daqueles que tiveram A coragem De voltar às costas Ao sistema A quem Tudo isto Deveria ser explicado Não era a você Era a toda essa gente Que anda na rua Que compra o jornal E o lê E acaba por acreditar Mais no que ele diz Do que naquilo Que os seus próprios olhos veem Abrir as janelas E gritar lá para fora Esta verdade Tão clara E tão escondida Com certeza Seria a primeira vez Que a verdade Sairia deste edifício A única verdade possível Bueno Nota se Nota se E que De terceiros Si Fala muito bem Para Para estar dentro de rodas Claro Bueno O português Não é o mesmo Que seja português Que seja Alemão Ou chinês Claro Português Para nós Como galegos É bom para a nossa cultura Para a língua Reafirma Reafirma De marchar De marchar a Brasília No setor No setor Un pouco da restauración Hostelería Durante dos meses Então se saquei Por isso Para facernos un pouco de ideia E a un deles Eu aprecio A posibilidade De continuar ali Sente da sanidade Sanidade Levamos aí Un regueiro De xente Ideanos na sanidade Encontrando A saída A lavará Que non hai aquí E mesmo para Qualquer outro Traballo Na España Na Suiza Falar português Mesmo En Alemanha Ou en qualquer outro lugar Sempre vai en plus En plus Non está demais Nunca vai ser mau Os idiomas Nunca son Núria Anso Moitísimas grazas Um prazer Ter-vos aqui Bom dia O poder Que mais ordena Ferra da fraternidade Trando a vida morena Em cada esquina Um amigo Em cada Rosto Igualdade Grandula Vila morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Gândola, Vila Morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Gândola a tua vontade Gândola a tua vontade Jurei ter por companheira A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade A sombra de uma zinheira A sombra de uma zinheira A sombra de uma zinheira A sombra de uma zinheira